Vou botar a roupa pv é pra isso aqui, brim. Já já eu tô de volta aí. Deixa eu... Alô, corega? Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. No meio desse bolo todo, dependendo do que acontecer hoje, eu espero que você não seja pego. Você sabe que a sua situação vai piorar e a polícia vai vir muito mais quente atrás de você, né? Ou a polícia vai precisar pedir arrego. Aí é a hora de pedir o interesse de comum de todos. Ô Jorge, você tá onde? Conhecendo bem como eu conheço a polícia, eu acho bem difícil dela pedir arrego. Entretanto, eu tenho uma forma de você deixar eles malucos. Ah, se ela vai pedir arrego? Se ela não pedir arrego por isso. A gente vai de novo e de novo e de novo. Eu pensei em algo mais... Ainda vai continuar. É verdade. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu pensei em algo mais maluco, tipo... Um caos. Mexer com a mente deles, deixar eles em parafusos. Tipo? O que você acha de... Passando tudo hoje? Amanhã você falar que vai... Que você cansou porque a polícia não é páreo pra você e que você quer se entregar. Não já pensou nisso? Eu tô aqui na montanha. E aí você marca um local, tipo... Não, eu tô lá nesse porto. Então, aí você pensa num local assim... Movimentado, vamos dizer assim. A praça. E aí você fala que você vai se entregar em um determinado horário. Isso amanhã, tá? Você deixando eles loucos hoje e amanhã você fala que você vai se entregar. E aí? Você fala que você vai estar tal horário na praça. E quando chegar esse horário na praça, esse mesmo pessoal que você juntou hoje vai literalmente, além de se vestir como você, colocar o seu cabelo, colocar uma máscara que simbolize você e deixe parecido com você. Todo mundo igual a eu na praça. Exato. E todo mundo de bicicleta. E a polícia vai ter que correr atrás de todo mundo. Bora, bora, bora. Sim. Imagina a polícia correndo atrás de todo mundo sem saber quem é o Paulo. A loucura que isso ia causar. Isso amanhã, cara. Amanhã, isso. Adorei, cara. Ótimo. Vamos fazer. Vamos. Vamos pra cima. Olha que aqui a gente tem bastante contato nessa cidade, né, cara? Exatamente. Hoje a reunião provou pra mim. Isso é ótimo. Vamos pra cima, tô indo pra pista. Obrigada, obrigada. A ideia é amanhã pra me executar. Ótimo. Tamo junto. É um gênio, corega. Você também é. Tamo junto. Abraço. Caralho, isso vai ser, Luque. Imagina a polícia toda atrás do Paulo. Amor, tive uma ideia. Passei pro Paulo. A gente... Não, não tá pronto. Ah, não tá. Tá sim. Da LC tá pronta. Desculpa. O bigode tá indo até entrar em contato com vocês. Só que agora eu não consigo entregar porque eu tô no meio de um pirimolo. Eu vou ali em casa pra derrubar você. Vai em casa ali. Caralho, vai ser doido isso aí. Não vai não? Imagina todo mundo. Hoje não seria legal, mas amanhã seria foda fazer isso. Hoje não. Porque como vai matar a polícia, já vai vincular ele. Mas aí ele falando pra polícia que a polícia... Pô, vocês não são páreo pra mim. Pô, vou me entregar porque eu já cansei dessa brincadeira aí. Quando a polícia for lá, a polícia vai encontrar um monte de Paulo na cidade. Ah, pois eu já... Um monte de Paulo na cidade. Mano, isso vai ser doido, tá? Tá, amor. Tive uma ideia. Passei pro Paulo. Ah. Tipo assim, hoje ele vai fazer... Vai dizimar geral, certo? Como isso aqui muito provavelmente vai dar certo. Eu falei pra ele, pô, tu pode ligar pra polícia amanhã falando que vai se entregar. Porque a polícia não é páreo pra você e você já cansou dessa brincadeira. Aham. Que você vai tá a X hora lá na praça. E aí com isso, vai tá tanto... Todo esse pessoal que tava lá com ele, a gente vai pedir pra alguém fazer uma máscara semelhante ao do Paulo. Aham. Deixar as bochachas gordas, botar o cabelo igual dele, se vestir igual. Aham. E aí vai todo mundo... Daquele esquema que a gente fez com o Coringa, sabe? Sim, sim. Todo mundo vestido de Paulo, de bicicleta, de carro, de moto. Louco na praça. E a polícia vai ter que correr atrás de todo mundo entrando em parafuso. Aham. Pra saber quem é o Paulo. Sendo que o Paulo não vai tá lá no meio. Ele vai tá em cima do prédio assistindo tudo. Aham. O que que tu acha? Fada. Ele pode usar o safadaço pra divulgar... Fada, Fada. Que vai se entregar, entendeu? Aham, entendi, Fada. Faz uma transmissão ao vivo, enfim. Tava aqui na praia. Fada, boa ideia. Tô aqui embaixo. Vai ser brabo demais. Ah, o Monte de Paulo. Vai ser o Monte de Paulo, literalmente.